Oi! Tudo bem? Vocês sabem qual é minha identidade secreta? Eita! Nas minhas horas vagas, eu sou Miranha. Já deixou o like? Deixa o like agora, tá bom? A minha mãe deixa! Lançou a nova incubadora no Free Fire e hoje eu vou pegar ela, só que não simplesmente só pegar. Vocês que estão assistindo o vídeo também vão ter chances de ganhá-la, então peguem a pipoca e vem comigo! Clica aqui na descrição e faz parte do nosso grupo do Discord, porque eu vou entrar lá no Discord essa semana pra apresentar alguns de vocês com seus itens dos sonhos, seja incubadora, seja qualquer skin da loja, tem que estar na loja, né? Porque não tem como pegar uma coisa que já saiu da loja. Seja codiguin das camisas de time, ainda tenho mais de 30 codiguin, o bagulho é louco, doidão. E vamos entrar aqui no game e zerar essa incubadora. Eu também quero mostrar pra vocês todas as incubadoras do jogo que eu tenho na minha conta. É isso mesmo, eu tenho todas as incubadoras que lançaram no jogo até hoje. Porque aqui nós dá-lhe, e se tu não dá-lhe, dá-lhe-o-sença. Grafiteiros. Quem aí manda bem na arte do grafite? Mano, animal, velho. Ele puxa a sombra de dentro do grafite e faz se transformar em realidade. Caraca. O que eu mais achei legal da skin masculina é o cabelo. Imagina esse cabelo do personagem Alok. A jaqueta também tá top demais. Infelizmente, provavelmente... Infelizmente, provavelmente... O óculos é junto com a máscara. Aí eu não gostei tanto. Se fosse só o óculos, eu ia achar lindo, mano. Vamos começar isso daqui. Vamos antes bugar pra ninguém me convidar, rapaziada. E eu quero ver se eu consigo trocar alguns dos meus projetos da última incubadora por projetos atuais. Vamos entrar aqui. Projeto parquinho. Eu tenho só dois. Não vou conseguir trocar. Beleza. Vamos seguir aqui no flow. Eu vou abrir tudo naquele estilo corta-giro. Pulando o efeito. Porque o que eu quero é ver o nível da dificuldade que tá nessa incubadora. Cada incubadora tem seu nível de dificuldade. Isso é um fato. A incubadora do palhaço, eu me lembro que era muito difícil de se conseguir as pedras e os projetos. Agora as incubadoras estão um pouco mais fáceis. Essa daqui, pelo que tá parecendo, tá uma incubadora um pouco difícil também, tá? Já gastei aí uns 3 mil diamantes em menos de um minuto. Não tá vindo mais nada. Bugou. Gastei 1.500 diamantes e não veio nada. Finalmente um projetinho, doidão. Eu quero pegar a skin mais difícil. Vamos ver com quantos diamantes nós vai pegar, beleza? Com 9 mil diamantes, eu pelo menos quero ter pego umas duas, hein, moço? Ó. Uma pedra e um projeto. Esse é o melhor giro. Eu não sei vocês, mas eu nunca consegui pegar mais que 2 itens raros. No caso, 3. Nunca consegui, mano. E se tu pula o efeito do jogo, o Free Fire entende que tu tem diamantes pra gastar. Então eu recomendo vocês a não ficar pulando, ó. Eu não vou pular esse e vou fazer um teste pra vocês analisarem junto comigo, ó. Algum projetinho, alguma coisa tem que vir, ó. Viu? Eu não pulei e veio pedra. Vamos fazer de novo pra ver se essa teoria é verídica. Só que eu me agonio demais de ver essa roleta. A minha vontade é já clicar. Se não vir nada, eu vou clicar milhão. Como é que não venha também? Só pra me clicar milhão. É, não veio. Então vamos clicar milhão. É isso aí. Eu quero muito pegar algumas dessas skins. E já vai deixando aqui nos comentários qual dessas skins da incubadora você achou mais da hora legal. Por favor. Tanto faz porque o bagulho é doido, beleza? Olha só. Essa daqui é a que eu achei mais top. Não é à toa que é mais difícil. A parte de trás lembra muito a do parquinho, tá ligado? Com os efeitos a mais. Essa verde aqui também tá linda demais. É um pandinha, moço. Ah, mas eu vou ter que pegar essa. É sério. Olha isso. Eu achei a do panda mais legal do que essa, véi. Não tinha olhado os detalhes. Essa aqui do panda tá muito linda. E essa daqui também. Caraca, mano. Essa... Cara, a última tá muito linda também, mano. Vou falar pra vocês que eu nem olho as skins feminina. Porque eu não uso skin feminina. Mas o cabelo dessa tá animal, hein. Tá animal, velho. Agora que tem quatro slots de personagens, provavelmente eu nunca mais vou usar skin feminina. Porque tem um espaço a mais pra nós usar a nossa palominha ou a nossa laurinha. Vamos lá. Eu quero pegar as três skins masculinas, galera. Será que vai dar pra pegar as três? Ó, vai acabando os diamantes e vai começando a vir as paradas. Beleza. Último giro. É isso que eu tô falando. Essa incubadora não tá tão difícil assim. Com nove mil diamantes nós pegamos... Projeto, vem projeto. A gente consegue ver o número do projeto aumentando. Antes de aparecer o efeito da imagem. Vamos lá, galera. Eu vou pegar primeiro essa. Porque foi a que eu achei mais legal. Eu adoro pandas. E essa corrente de ouro que tá no pescoço ressaltou muito mais nessa daqui que a camisa é preta do que nessa. Beleza. Olha só que skin linda, mano. Linda demais, hein. Linda demais. Agora sobrou sete projetos ainda ou bugou? Sete projetos e duas pedras. Vamos colocar mais diamantes? Depois de tantos diamantes que eu coloquei pra galera pegar a calça angelical. Olha só o que aparece. Seu método de pagamento foi recusado. Pagamento cancelado. Galera, o banco bloqueou meu cartão. Ou melhor, o meu limite foi pro saco. Com certeza. Pra quem não sabe, eu presentei mais de cinco pessoas com a calça angelical. Cheguei a gastar aí uns quatro mil. Caraca, velho. Não consigo colocar diamantes agora pra mim. Tem a recarga acumulativa. A minha sorte é que tem essa recarga acumulativa, galera. Vai dar pra girar mais algumas vezes. Três pedras? Do nada brotou mais uma pedra, moço. Eu já tinha isso, né? Beleza, eu quero pegar a mais difícil. Eu preciso de sete pedras. Ah, cara. Sete pedras com essa quantidade de diamantes. Impossível. Projeto. Vamos pegar essa daqui. Beleza, peguei a do meio e peguei a mais fácil. Agora falta só a mais difícil. Vou ter que pegar o cartão da Tati. Se não tiver ainda bloqueado. Porque eu também já bloqueei ela pra colocar tudo em emblema. Quem viu o vídeo sabe, ó. Mil duzentos emblema nós está aí baixado. Olha só o nosso passe. Três mil e oitocentos na época que bugou aí o passe, beleza? Mano. Tem todos os passes aí do Free Fire. Tamo junto, é nóis. Vamos jogar aquela partidinha ranqueada, daquele jeito. Arrancar cabeças. Antes, eu vou colocar a minha calça angelical, tá? Calça angelical, eu gastei 43 mil diamantes pra pegar na época. Então eu não posso nem pensar em tirar esse item. Nossa, ficou show, mano. Combinou muito com a camisa. Deixa aí nos comentários sua opinião, bebê. Faz um bom tempo que eu não jogo uma solo aqui com vocês. E o que eu mais achei top dessa skin foi esse pandinha aqui, ó. Ó o bugadão do capa, galera, que voltou, ó. Olha aqui, ó. Escolhe a vítima lá, ó. Ó. Curtiu? A galera que quer usar da minha estratégia de arrancar cabeças no soco, é só seguir o flow. Tem que usar token de recompensa e deixa pra pular depois da metade do avião. Porque é só os medroso que fica na dúvida de onde cair, beleza? E na solo, a galera tem um pensamento totalmente diferente do que em squad. Porque um erro é fatal. Quem acompanha o canal desde o início que eu comecei a postar Free Fire, sabe que eu sempre fui um jogador solo. Peguei as minhas primeiras vezes mestre, sempre solo. E depois que eu criei a guilda GG Pro, que eu comecei a jogar em squad. Falando na guilda, você que quer fazer parte, clica aí no primeiro link da descrição. E acompanha nós na NimoTV. Hoje vai ter sala personalizada valendo vaga pra guilda. Ó, vamos seguir o próximo. Vou seguir esse aqui que tá mais solo, mais afastado. Hoje vai rolar sala personalizada valendo a vaga pra guilda. Então acompanha nós aí na Nimo e bora arrancar cabeças. Eu gosto bastante de Forge, tem muito cover. O cara consegue se posicionar muito bem. Será que esse cara tá usando o mapa do tesouro? Tomara que sim. Porque geralmente quem tá usando o mapa do tesouro se perde muito pra pegar a arma. E nesse momento que tu aproveita e crie o moço. Ou não é mapa do tesouro, ou esse cara é muito louco. Quis cair no meio do nada, mano. Ó. Esse nem parou pra pegar o loot. Já levou aquele jab na cabeça, tá ligado? Esse ficou pistolado. E agora nós já fica como? Blinda a Dex? E vamos subir lá pra pegar uma visão privilegiada que eu vi que caiu dois lá, hein moço? Mas antes bora lootear. Bora tentar achar uma arma de AR. E um gelinho, né? Porque eu confesso que andar sem gelo dá um medo. Essa estratégia do soco, além de deixar o inimigo pistola, é uma estratégia muito boa pra você que quer ganhar ponto. Porque você mata o cara e depois fica só de boa. Tô usando a nova M60. M60 atributada, com os valores aí mais baixados pra dar-lhe capa e pra tirar mais dano. Ai pai, para. Mara. 39 jogador vivo. E na sola é assim. O mais difícil é sobreviver no começo. Então você sobreviveu no começo, já era. Nas lives, rapaziada. Vocês vão acompanhar nós pegando o mestre. Eu ainda não peguei mestre nessa temporada. Porque na estreia eu comecei jogando com a Tati os três dias. Na verdade, dois dias. Foi muita zoeira. O objetivo é fazer o seu dia mais feliz. Então, nós acabamos fazendo zoeira. A galera gosta muito de me ver pistola. Aí o cara não joga naquela estratégia do grego estrategi, beleza? Olha só, fica saindo um efeito preto, mano. Quando eu pulo, parou. Ó. Apareceu do nada, velho. Ó, um carro. É dois carros. Parece um Jeep ou uma saveiro esse, hein? Pega água, pega água. É isso. Meu Deus, o cara tá perdido na água, mano. Caraca, velho. O que esse cara tinha na cabeça, mano? Beleza, um gelinho. Era isso que eu precisava. Uma P40, moço. Esse aí foi o abençoado que veio trazer item pra nós. E ainda trouxe um carrinho pra nós fazer aquele ruchadão. Eita. Trocação acontecendo nas nossas costas. Acabei de ver o cara passando ali na Casa Rosa, hein? Vem de bocão. Toma a granada. Ai! Na granada, bebê. E toma a granada na cara, moço. Como o nosso objetivo é mostrar pra vocês a nova incubadora e falar sobre a incubadora de graça que eu vou presentear a alguns de vocês. Bora que tá aqui, mano. E olha só. Conseguimos ganhar mais de 40 pontos sem esforço algum. Muito licrinha. Não sai do vídeo sem deixar o seu like. E deixa aqui nos comentários, Clash War, pra você fazer parte dos sorteios que rola em todo vídeo aqui no canal. Beleza? Tamo junto. Me segue lá no Instagram pra você fazer parte do sorteio da incubadora. Tamo junto, é nóis. Tamo junto, é nóis. Tamo junto, é nóis. Tamo junto, é nóis.